A BrasilPREV é a maior empresa de previdência privada do país. Por ser basicamente uma subsidiária, uma parceia do Banco do Brasil, todos os clientes do Banco do Brasil contratam um plano de previdência, eles basicamente o fazem através da BrasilPREV. Então eles têm um grande mercado a explorar. Mas e aí, direto acontece aqui pra gente perguntas como vai ter na BrasilPREV? Ah, eu tenho recursos no BrasilPREV? Novos clientes chegam com recursos lá no Banco do Brasil, no BrasilPREV, e nos perguntam se vale a pena a manutenção desses fundos, se aqueles fundos que eles têm têm taxas justas, se são rentáveis. E a grande verdade é que cada dia que passa a gente percebe que não, não vale a pena a manutenção de recursos nos fundos da BrasilPREV pelo simples fato de que a grande maioria têm taxas de administração elevadas e não são rentáveis. No vídeo de hoje eu vou te mostrar dois casos práticos de pessoas que recentemente nos procuraram pra se tornar clientes, pra que a gente pudesse então avaliar, que tivesse um time profissional avaliando se faz sentido ou não a manutenção daquela carteira. Então eu vou mostrar que fundos eles estavam, a nossa análise de por que não valia a pena, e uma transformação, um antes e depois muito claro pra vocês, de que o que é possível se conseguir em planos de previdência atualmente. Aqueles planos tradicionais de bancões que têm altas taxas e tudo mais ficou pra trás. Hoje o mercado de previdência evoluiu muito e a gente consegue ativos mais interessantes e eu vou te mostrar isso no detalhe no vídeo de hoje. Então antes da gente começar, ativa o sininho, te inscreve no canal que toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo. Certo? Ativou o sininho? Então bora pro conteúdo trazendo o caso da Paula. A Paula se tornou a nossa cliente faz mais ou menos uns 4 meses e ela tinha então recursos lá no Banco do Brasil e na parte de previdência na Brasil Preg. Ela queria que a gente analisasse. Eu vou falar aqui um pouquinho então desses recursos que a Paula tinha na Brasil Preg. Muito importante que a Paula tem um perfil moderado e ela tinha então recursos alocados neste fundo, carteira dinâmica, 27 mil reais mais ou menos, e 204 mil reais desse fundo de crédito privado, Crédito Privado Plus, dois fundos do Banco do Brasil. E o que a gente fez então? Analisamos de forma bem completa. Eu quero mostrar pra vocês, vindo na tela do meu computador, que eu entrei basicamente no site do Banco do Brasil e entrei nas lâminas do fundo. Eu quero começar mostrando aqui pra vocês o que basicamente a gente encontrou nesses fundos que a Paula tinha. Primeiro deles, carteira dinâmica, um fundo para investidores que tem um perfil arrojado, com risco médio, né? Então, basicamente, bem de acordo com o perfil da Paula, isso aqui tá tudo ok. Taxa de administração, 2%, basicamente aqui, né? Uma taxa de administração de 2% com um fundo de perfil arrojado, multimercado, é ok, não é nada absurdo em termos de taxa. Mas, obviamente, se tu vai pagar 2% de taxa de administração por ano para um gestor, o que que tu espera? Resultado, porque 2% não é barato. A gente aceita pagar se tiver resultado. E aí, o que que acontece? Acontece que o fundo hoje, ele é um multimercado, ele tem bastante exposição à renda fixa, renda variável, títulos públicos, basicamente títulos prefixados, ele é um fundo bem multimercado, exposto a várias classes, câmbio, prefixado longo, prefixado curto, títulos privados no exterior, títulos privados no Brasil, renda variável no exterior, cotas de outros fundos multimercados, então é um fundo bem diversificado. O porém é que ele não faz o quê? Não entrega resultado. O fundo tem um resultado pífio quando comparado ao próprio CDI. O CDI acumulado, desde que o fundo foi constituído, supera aqui os 40%, e o fundo não entrega nem mais de 15% em termos de retorno acumulado. Em 2021, o fundo fechou no negativo, em 2022, basicamente, rendeu 0,8% no ano inteiro, em 2023, o resultado já não foi tão ruim, 14,28%, e agora, em 2024, até julho, 2% apenas de resultado. Então, o resultado, sinceramente, bem ruim é que este fundo da Brasil Prev, carteira dinâmica. Depois, a Paula também tinha recursos aqui no Brasil Prev, plus crédito privado, um fundo que busca superar o CDI, então olhem essa referência, com taxa de administração de 1%, 0,8%. Então, a taxa de administração condizente para a estratégia na qual ele se propõe, de um risco baixo, eles trazem aqui, um fundo, basicamente, que vai se expor a títulos high rate, com boa nota de crédito, então, basicamente, títulos privados no Brasil, pós-fixados, pré-de curto prazo, e privados no exterior. O que a gente percebe? Que o resultado do fundo também fica aquém do CDI. E eu juntei, então, esses dois fundos, de acordo com a proporção de recursos que a Paula tinha em carteira, e o que a gente percebe? Desde que os fundos coexistem, pegando lá no e-mail de 2022 até agora, o CDI entregou um resultado de 26,24%, enquanto essa carteira, nessas proporções que a Paula tem, entregou 22,82%. Ou seja, a Paula está perdendo para o CDI, mesmo ela tendo um perfil mais moderado. E o que a gente buscou entregar para a Paula, então? A gente buscou entregar para a Paula uma melhor eficiência na gestão, mantendo as classes de ativos que ela tem, crédito privado e multimercado, e buscando fundos que cobrassem taxas de administração condizentes com o mercado. Então, melhorar a gestão e reduzir custos, ou no mínimo manter. E a gente conseguiu, então, mostrar uma proposta para a Paula que fizesse mais sentido. A gente analisou o resultado dos últimos 12 meses. Aqui, claro que 12 meses é um período bem curto, e passado aceita tudo, né? Mas a ideia, obviamente, é que a gente pudesse mostrar que existe como ser mais eficiente. Que a gente, conseguindo melhorar a gestão da parte de crédito privado, que é a parte mais relevante da carteira dela. E no multimercado, a mesma coisa, a gente conseguiria entregar um resultado legal. E aí, então, a carteira sujeita que nós trouxemos aqui para ela, num resultado dos últimos 12 meses, teria entregue, basicamente, 15,6% de resultado, enquanto o fundo, os fundos, a carteira atual dela, teria entregue 12,7%. Quando a gente compara com o IBAB, que é o índice de títulos públicos, e, basicamente, com o IHFA, que é a média dos resultados dos fundos multimercados no Brasil, pensando aqui também nos últimos 12 meses, tanto a carteira anterior da Paula, quanto a nova, conseguiram superar. Foi um momento bem ruim para os títulos públicos e para os fundos multimercados. Porém, de qualquer modo, a gente conseguiu aqui entregar um resultado bem mais eficiente. E, claro, é um período bem curto. Faz apenas 4 meses que a Paula se tornou a ser cliente, teve um processo de portabilidade. Mas olha aqui o resultado que ela está tendo desde então. A carteira dela já rendeu mais de 4,5% desde então, enquanto o CDI entregou 2,99%. A gente já consegue, em curto espaço de tempo, entregar um resultado bem mais interessante nessa parte de previdência para a Paula. Então, aqui a gente vê o poder de a gente ter uma gestão ativa, de a gente conseguir, então, fazer um antes e depois em termos de gestão de carteira. Na estratégia certa, você pode sair da mediocricidade e conseguir, então, migrar desses fundos tradicionais para algo mais rentável. E é por isso que você precisa contar com uma equipe de especialistas, como a gente tem aqui na Mundo da Capital, para te ajudar a fazer a seleção dos fundos mais rentáveis, a estratégia mais interessante, assim como a Paula, para poder, então, potencializar e acelerar o caminho da liberdade financeira. Então, se você tem interesse em contar com a ajuda de um profissional, acesse o nosso site, está aqui na descrição, www.musaquetel.com.br, que o especialista, nosso time, vai ter o maior prazer em te ajudar a construir um futuro mais tranquilo. Bom, o cliente número 2, ele também estava na Brasil Breve, só que ele estava na linha Fix. E a linha Fix, a gente já mostrou aqui para vocês várias vezes, é uma linha de fundos que entregam um resultado bem ruinzinho. Esse cliente tinha esta carteira aqui, parte em CDBs, basicamente, e o restante aqui alocado no fundo Fix. Cerca de R$245 mil no fundo Fix. E, obviamente, a gente vai vir para a tela do meu computador novamente. Esse Fix 2 é um fundo que existe desde 2004, e eu quero te mostrar aqui na tela do meu computador quanto que, de fato, ele rende desde então. Se a gente observar, o fundo da Brasil Breve, ele tem um resultado acumulado de 523%. Enquanto o CDI, nesse período, entregou 681,9, o índice de títulos públicos prefixados, o IEFM, teria entregue, então, títulos públicos prefixados teriam entregue R$870,00, e títulos públicos indexados à inflação R$1.053,48. Ou seja, o fundo rende metade do que rende títulos públicos, basicamente um terço a menos do que renderiam títulos prefixados, e 70%, 60% do que rendeu o CDI nessa janela de tempo. Então, para esse cliente, basicamente, a gente também fez uma alternativa, também compôs uma carteira, esse cliente já está com a gente, já faz um prazo um pouco maior, já fazem quase seis meses. E o que a gente percebe? Analisando para trás, desde a carteira que a gente propôs, de dois fundos de crédito privado, dois fundos de renda fixa, se a gente dividisse os recursos dele nesses dois fundos, versus o fundo atual dele, o que a gente percebe? A carteira, então, do Marcel teria rendido, se a gente pegasse desde lá de 2019 até agora, 52,15%, enquanto o fundo da Brasil Preve entregou 35,05%. Se a gente coloca aqui no gráfico o resultado acumulado do CDI, a gente percebe que a nossa estratégia conseguiria ter superado o CDI, houveram alguns momentos de instabilidade, como na pandemia e depois do case das americanas, mas ainda assim um resultado bem superior ao CDI. Já o fundo do Brasil Preve não superou no acumulado do tempo nenhum momento. Então, nesses seis meses, o Marcelo, já tendo aceitado, tendo trocado, está com este resultado desde então. Um resultado de mais de 6% de retorno, 6,2% de retorno, enquanto o CDI no período foi acumulado de 5,16%. Se ele tivesse permanecido lá no fundo da Brasil Preve, ele não estaria investindo de forma tão eficiente, estaria pagando bastante taxa de administração e o retorno dele seria menor. Então, a conclusão que a gente chega aqui é que existe linha, existe opção conservadora fora da Brasil Preve e que a gente consiga investir de maneira eficiente. No caso do Marcelo, a opção dele de portabilidade foi para a XP. A gente passou a ajudar ele a investir, compor essa carteira de investimentos e a parte de previdência lá na XP. A grande vantagem que a gente trabalha aqui na empresa, na Rússia, é que nós somos independentes. O cliente escolhe com qual instituição ele quer trabalhar. Ele quer ir para a XP, ele quer trabalhar com o BTG, ele quer trabalhar com o Itaú, ele quer trabalhar com a própria Brasil Preve. Vai ter opções difíceis a gente rentabilizar aqui na Brasil Preve, como eu mostrei no vídeo, mas a gente respeita as decisões do cliente e vamos buscar talvez a menos pior. Mas ainda assim existe um oceano de possibilidades fora e é isso que eu quis trazer aqui para vocês e apresentar. Que existe vida assim fora, que a gente consegue portabilizar sem custos os planos de previdência privada, buscando estratégias mais rentáveis, sem abrir mão de segurança. Então, como eu falei antes, se você tem interesse em contar com uma ajuda profissional para te guiar nesse processo de construção de planejamento financeiro, da liberdade financeira ou de simplesmente manutenção do seu poder de compra e do seu patrimônio, entre em contato conosco, que o especialista do nosso time vai ter o maior prazer em te ajudar. Me contem aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida, algum questionamento, que eu teria o maior prazer em te ajudar a esclarecer. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.